Oi, eu sou a Luciana do Studio Lab e esse é o nosso Pílula de Decor. Hoje com a gente eu trago a Bettina, da Inhouse Designers, e hoje a gente acompanhou uma produção em um apartamento, né Bê? Isso. A produção é super importante, a gente diz sempre assim que é a cereja do bolo. E o bacana é que você pode mudar sua casa usando poucas coisas, como almofadas, vasos, às vezes até trocar o tapete faz uma super diferença. Pintar uma parede, sem mexer nos móveis grandes, como mesa de jantar, sofá, que são os maiores investimentos. Ah, é muito legal. Então vamos agora junto com a Bettina participar dessa produção e lá ela vai contar todos os segredinhos pra gente. Bê, a gente tava falando de como preparar essa casa pra receber a produção, né? A base. O ideal é sempre optar por peças neutras e deixar pros detalhes essa parte mais de cor. Os cinzas são ótimos e pra quem não gosta de cinza a gente tem os bejes, que assim, combinam com todos os outros tons. E quais os itens são os principais na composição do decoro? Contra um living, um tapete, faz toda a diferença. Cortina também, veste muito a casa. Aconchego, né? Um super aconchego. E as almofadas. É uma coisa fácil porque você pode simplesmente mudar, ter o mesmo recheio, só mudar a capa da almofada. Eu sou super fã de espelho também, mas é uma coisa que a gente tem que pensar primeiro, o que o espelho vai refletir, porque ele vai dobrar o espaço. Nessa produção a gente colocou um espelho próximo à mesa de jantar, porque era uma parede que tava perdida e aí a gente deu uma amarrada ali na mesa de jantar. Nessa sala, pra não ficar uma mesa muito comprida, então nós fizemos metade mesa, metade puff, porque um puff muito grande também não é cômodo, né? Pra você ficar puxando e a mesa faz falta, pra você apoiar um aperitivo, um vinho, quando você for fazer alguma, receber, fazer um evento. Fica uma composição super bacana e no dia a dia eles ficam próximos. Então a circulação fica boa e não ocupa espaço e você realmente puxa o puff na hora que você for usá-lo pra assistir a TV ou pra receber mais alguém. Bem nessa produção eu vi também que você usou plantas dentro de casa. O verde é muito importante. Eu acho que o verde mostra que você tem um carinho pela casa. Nós optamos pelas suculentas porque elas são super fáceis de cuidar. Ela dura, fica lindo, dá uma graça na casa. Era uma peça que a cliente tinha, que ela ganhou de casamento e não sabia muito onde encaixar. E com o verde ficou super bonito na mesa de centro. Acho que deu um toque especial na produção na mesa de centro. Nós usamos uma mesinha de acrílico porque era um canto entre o sofá e o aparador. E o cliente estava com medo de colocar uma peça maior, de ficar muito entolhado. Então de um lado você colocou uma mesinha de acrílico e no outro lado uma mesa baixa. Sim, uma mesa lateral baixa. Ao lado da mesinha de acrílico tem um buffet e esse buffet é alto. E aí para não ficar uma outra mesa alta do outro lado, a ideia foi usar uma mesa mais baixa e essa luminária alta. Quando a gente vai fazer produção em mesa lateral, a gente brinca com as alturas. Para não ficar assim, a luminária, o vaso, o potinho, tudo da mesma altura. O livro, ele faz essa função, então a gente consegue levantar. Se você for em dois livros maiores, ele levanta uma peça para você mexer nesse tamanho desses objetos. Nós tiramos um imitador de duas arandelas na parede. Então é um quadro horizontal ali, preencheu bem o espaço. Nós usamos focos também, que é muito bacana misturar. Quadro também encostado em... Aquele que eu ia falar, achei muito legal. Encostado na parede. A cozinha é aberta para a sala e ela tem, como todo mundo, um monte de coisas do dia a dia. Colocando isso numa bandeja de forma organizada, também fica muito mais fácil para limpar. E ela fica mais bonita, ela libera o ambiente e ela fica organizada, fica em ordem. As peças não parecem que estão soltas e jogadas em cima do balcão. Bem, aí no quarto você colocou uma gravura de cada lado. Elas estão encostadas? Porque o cliente ainda não se decidiu. Ele vai chegar? Vai chegar, vai ver se realmente gostou, se está bacana. Aí vai pendurar depois. No quarto, o tapete, que é super aconchegante, independente de você ter um piso de madeira, uma delícia acordar e pisar no tapete. O que nós usamos foi um lado abajur e do outro lado uma luminária de leitura. De um lado é criado o mundo e do outro lado é uma mesa de trabalho. É uma mesa de trabalho. Para quem não tem espaço e às vezes precisa ter um lugar para trabalhar em casa, é uma boa opção você substituir esse criado por uma escrivaninha. E tem a poltrona. Na frente da poltrona nós colocamos um puff, que também a gente adora, um puff para colocar o pé em cima. Esse, ele é muito bacana porque ele é de neoprênia. O enxoval, tem muita gente que usa o UV e troca a cada uma semana, a cada 15 dias. Aí eu acho bacana e divertido ter cores diferentes. Eu acho que dá uma cara nova. Então você pode usar um estrado, um liso, um floral. Ou se você for investir em um, colocar um liso e um neutro e trabalhar com as almofadas. Aqui a gente pôs uma almofadinha só para dar uma cor, para dar uma graça. Uma coisa que a gente gosta muito de usar em quarto são as almofadas de crochê, que eu acho que remete muito a conforto. Em quarto tem que estar confortável. Ficou lindo demais. Então é isso. Se você gostou, dá um like no vídeo, siga o nosso canal e deixe aqui nos comentários alguma dúvida que eu possa ter, porque eu falo para a Betina. Vou ter o maior prazer em responder essas dúvidas. É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.